A CIDADE NO BRASIL 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 Gostaria de convidar-vos a pensar na seguinte contradição Apesar de representar alegadamente o melhor que a nação viu nascer os heróis nacionais são frequentemente iguais entre si surpreendentemente homogéneos de uma forma quase impossível No contexto da Europa do Sul todos os heróis que não constituem a exceção que confirma a regra são homens cisgêneros, grânicos, jovens, heterossexuais com demonstrada força física e psicológica sem deficiência ou doença crónica ou mental Poder-se-ia sugerir que o imaginário em torno do herói é devedor de uma missão eugenista de seleção entre humanos Em suma, a representação em torno do herói nacional não acolhe a possibilidade de diversidade que subjaze a uma nação feita de pessoas heterogêneas Neste momento poderíamos colocar muitas questões Como pode a nação aceitar representar-se a partir de uma imagem tão redutora e previsível? Como são os heróis e as heroínas de que não falamos? Onde estão? Como se autorrepresentam quem os silencia? Que mecanismos operam para que alguns modelos de heroísmo sejam autorizados a representar legitimamente uma comunidade enquanto outros são descartados como anormais, perigosos, desprestigiantes, estranhos ou monstruosos? E onde se encontram os homens trans e pessoas não binárias nesta encruzilhada entre heroísmo, corpo e diversidade? Em que medida constituem pessoas trans e não binárias exemplos de heroísmo? Resumindo Por via do modo como o corpo heroico é construído pessoas trans e não binárias parecem estar excluídas da representação do heroísmo E no entanto, por via da transfobia dominante são estas as pessoas que no cotidiano enfrentam fortes ameaças à sua integridade cometendo micro-atos de resistência que por si só poderiam constituir atos heróicos bastaria para tal rever o conceito o conceito de heroísmo Vamos então a isso A capacidade de prestar auxílio em situações de adversidade constitui um elemento central do que se define por ato heróico Com efeito, a prestação de cuidados em situações limite tem permitido a criação de heróis contemporâneos designados invariavelmente no masculino com exemplos que incluem os bombeiros como heróis sem capa ou o polícia francês que trocou do lugar com uma refém Nesta apresentação sugiro que pensemos no cuidado como um ato heróico Em especial em contextos onde por via da crescente precariedade tanto o Estado Social quanto as Famílias falham na sua função de proteção social Nesse sentido, na Europa do Sul a sociedade de Provinência revela-se fortemente ancorada em redes de amizade, constituídas também por pessoas trans e não binárias para quem as relações de amizade representaram muitas vezes a única corda de salvação que permitiu antes de tudo sobreviver Nas narrativas biográficas recolhidas no âmbito do projeto Intimate pessoas trans e não binárias falam acerca do seu papel enquanto fonte de cuidados, áusias, amigas, familiares, companheiros De um conjunto mais amplo de entrevistas feitas a pessoas trans em Portugal, Espanha e Itália Em 2015, 2016 e 2017 seleciono certos de três entrevistas realizadas em Lisboa a pessoas que se identificam como homens trans ou pessoas não binárias entre os 25 e os 45 anos e todas elas com mestrado e ou com mestrado e apesar de mestrado essa é a proposta que eu queria com rendimentos mensais inferiores a 500 euros e portanto a questão da educação deve ser sempre contraposta depois com o Reni A decisão de incidir esta apresentação na narrativa de homens trans e pessoas não binárias é uma decisão política e visa compensar o peso que a feminização do cuidado apresenta na literatura sociológica Por outras palavras, através das narrativas de homens trans podemos estudar a interseção entre masculinidades não normativas e prestação de cuidado Todos os gestos reportam-se a formas de prestação de cuidado de quatro tipos principais Em primeiro lugar, o cuidado que estou a designar como cuidado intersubjetivo A intersubjetividade é uma das áreas que envolve a vida do ser humano pode definir-se como a capacidade de se relacionar com os nossos semelhantes Nas entrevistas, o cuidado intersubjetivo assumiu frequentemente a forma do acolhimento do ato de não julgar, de colocar as pessoas à vontade de demonstrar solidariedade Primeiro excerto Mica, pessoa não binária, entre os 30 e os 34 anos naturalmente que os excertos foram todos anonimizados Mica diz-nos, em relação a uma amiga Eu sempre fiquei perto dela, a apoiá-la quando a família ou outros amigos não percebiam tentavam fazê-la mudar e eu a encorajava a seguir o seu caminho Tenho outra amiga que é cis e hétero mas as pessoas estão sempre a chateá-la com o seu penteado Ela é alcoólica, tem vergonha mas não tem vergonha comigo Ela sabe que eu não julgo São essas coisas que são muito importantes para mim Dentro do cuidado intersubjetivo houve também pessoas entrevistadas que falavam da importância de construir uma rede de apoio no tal contexto de forte precariedade que caracteriza a Europa do Sul Novamente, Mica Sinto que é da minha responsabilidade ajudar como puder Acho que uma da especificidade da opção trans é o nosso isolamento Quando és trans e começas a falar disto, podes perder tudo A tua família, os teus amigos existentes, é assustador É por isto que faço esse esforço por todas as pessoas trans, ainda no armário com que me cruzo, ou no início da transição para dizer qualquer coisa, estou aqui Com as minhas limitações, é claro Mas também não acredito que seja bom ser dependente só de uma pessoa É mais importante uma rede de apoio e então eu disponibilizo-me como um ponto desta rede O próximo excerto é de Ricardo Uma pessoa não binária entre os 25 e os 29 anos Faço um parênteses para dizer que os nomes foram escolhidos pelas próprias pessoas O Ricardo conta um episódio muito bonito Eu passo a ler A minha avó foi para o hospital e estava muito mal Eu fui lá visitá-la e acho que lhe perguntei se ela queria rezar Então ela dá-me as mãos Perguntei-lhe se ela queria rezar Porque eu sei que é uma coisa importante para ela E sei que há alguns elementos Algumas coisas da minha avó A que ela dá muito valor e que ela tem alguma pena que a gente não tem E a catolicismo é uma delas Não que ela seja afincadamente católica Mas há uma cena relativamente à fé que tem importância para ela Estivemos a rezar o anjo da guarda Anjo da guarda, a minha companhia, a guarda no minha A minha avó de leite de dia E pronto E depois ensinou-me outra vez Há muito tempo, que já não lembrava do Pai Nosso Pronto, e ficámos só um bocadinho a rezar E depois começa a fazer as coisas E depois às vezes ela esquece-se E depois lembramos as duas juntas E eu estou lá O segundo tipo de cuidado Sugiro chamar cuidado mediador de saúde Cuidados mediadores de saúde E isto reporta-se essencialmente À prestação de informações Sobretudo de foro clínico Relativamente a hormonas, por exemplo A outras pessoas trans Mas não só como veremos Este primeiro excerto de Mica Diz-nos que há uma pessoa Que estava a dizer que na sua região Era super difícil de encontrar Psis, psiquiatras, neste caso não psicólogos Que dessem um diagnóstico Para depois obter hormonas E eu então disse-lhe Na cidade tal É fácil e rápido Eu tenho um amigo que fez Posso dar-te o contato Essas coisas Posso perguntar-lhe Mas conheço outras pessoas trans Precisas de... Qualquer coisa que me diga que precisava Eu podia encontrar Não sei tudo Mas sei onde procurar informações E eu disse-lhe Para qualquer coisa estou disponível E isto faço muitas vezes Uma outra pessoa entrevistada Cujos excertos ainda não foram colocados Aqui nesta apresentação É o Hugo Um homem trans Entre 40 e 44 anos E ele fala-nos de um caso Muito interessante Que é A prestação de cuidado Ao nível de informação A profissionais de saúde Então diz-nos Senti que comecei a ser também Um apoio para outras pessoas Porque o que uma pessoa faz Desde o início É procurar muita informação Em sítios muito diferentes E muitos tipos de informações diferentes Um apoio curiosamente Que eu sinto Porque acabo por dar quase sempre É o próprio apoio Que se dá aos médicos Sentindo eles Ou não Que estão a ser apoiados O terceiro tipo de cuidado O autocuidado Devo dizer-vos Que este tipo de cuidado Aparece muito menos Nas nossas entrevistas Apesar de fundamental Mas o bem-estar De cuidar de si Diz-nos Ricardo 20 anos da minha vida Foram marcados por mim A criar uma fachada de força Uma fachada de dureza Às vezes é uma cena mais masculina Uma dureza que ao mesmo tempo Me protege de estar em contato Com certos sentimentos E portanto Que me protege de certas quebras Mas também me acaba Por ferir um bocado Porque se uma pessoa Não aceita que está mal Ou que está em baixo Ou que está durida Não se pode tratar Nem lembrar as feridas Nem pedir ajuda Como deve ser Há mais exemplos Deste tipo Mas não é algo Que pareça Muito central Nas narrativas Das pessoas trans Que nós entrevistamos Por fim O último tipo de cuidado É o cuidado Que aparece mais frequentemente No cuidado Na gestão Da vida cotidiana E isso tem a ver Com apoio logístico O levar consultas O cozinhar O pagar contas Em situação de desemprego Etc Como relata Mika Relativamente ao seu colega De casa Que teve problemas financeiros Paguei tudo Venda contas Durante 6 meses Tinha caído no alcoolismo Estava a separar-se Da sua esposa Que é uma amiga Vi uma pessoa Que era Que tinha dificuldades Em sair de casa Muita ansiedade Crises de pânico Quando irás compras É demasiado difícil Eu vou Um dia assustou-me Começava a ter ideias De suicidas E pouco depois Decidiu entrar voluntariamente No hospital Duas semanas E eu tratei do seu trabalho Ele tem um trabalho independente Eu fiz o seu trabalho Tratei dos gatos Fiz tudo em casa Era bastante deprimente Mas ele sabia Que podia apoiar-se em mim Para cuidar da casa Por exemplo Eu tenho um fundo respeito Por estas histórias Que são partilhadas connosco E custa-me Muito honestamente Passar já para o próximo exceto Porque todos estes Mereciam Uma reflexão aturada Seguramente faloemos Mas no contexto Desta apresentação O tempo não perdoa Não é, Miguel? Então o próximo exceto Do Hugo Tudo o que foi preciso Em termos de levar Os meus pais Aqui e ali Todos os pais Tinham passado Pelo processo de cirurgia Ambos O pai e a mãe E foi o Hugo Que regressou À casa parental Para prestar Esses cuidados Apesar de ter Irmãos e irmãs As irmãs eram Casadas E com crianças E o irmão E o irmão Era um típico rapaz Se a pessoa sabe fazer Ou se fez Ou que aprende a fazer Basicamente Organizar medicação Ir à farmácia Aprender a fazer Uma coisa ali Com ela ao médico Também a leva À hidroginástica Quando ela precisa Acompanha na altura Tanto o meu pai Depois a minha mãe Fisioterapia Consultas E por aí vai E o Hugo continua Para além disso Obviamente Tudo o que era necessário Fazer em casa Eu fazia Atentem a este certo Que tem muitas implicações Em termos de género E aí A parte A minha parte Que foi programada Como mulher Obviamente que funcionava Alguém tem que fazer isso Porque a roupa Não vai sozinha Para a máquina Ou alguém tem que pensar Quais é que vão ser as refeições Ou que é preciso fazer compras E portanto Foi um período Bastante pesado E ainda estou a recuperar Desse período Que se estendeu Conclusões O heroísmo É um tema De pesquisa Interdisciplinar Premiável a olhares A partir dos estudos Postuliais De memória De deficiência De desporto De género Entre outros Como temos estado A ver até agora Esta apresentação Incidiu sobre aquilo Que podemos designar Por micropolíticas Do heroísmo No cotidiano Ao reconhecermos Práticas de resistência À adversidade Através da prestação De auxílio Conquistamos espaços Para aceitar o cuidado Enquanto um ato heróico No projeto Intimate Apenas nos estudos Sobre a centralidade Da amizade E das redes de cuidado Para pessoas trans Foi possível identificar Autonarrativas de reconhecimento E de valorização E de valorização Do papel Da pessoa LGBTQ Ou seja Colocando no centro A agência individual Enquanto geradora De bem-estar Esta apresentação Incidiu sobre o estatuto De herói cuidador Entendido como alguém Que presta cuidados fundamentais Ao bem-estar De outras pessoas Nas entrevistas Que realizámos Recolhemos histórias De cuidado A pessoas idosas Sobretudo familiares Mães Pais Tias A voz Mas também cuidado A outras pessoas trans E pessoas cisgender Em situação de precariedade Laboral Económica E emocional Tivemos também Exemplos de auxílio Prestado por pessoas trans A profissionais de saúde Que desconheciam Muitos dos aspectos Importantes Para o apoio clínico Ou psicológico A pessoas trans Outras histórias Que não recolhemos E que espero Que possamos vir A recolher no futuro Unidamente com o trabalho Que irá ser desenvolvido Pela Milena Nesta área São os exemplos De prestação de cuidados A filhos e filhas De pessoas trans E pessoas não binárias Por exemplo As experiências De pessoas trans E não binárias Constituem uma plataforma Política fundamental Para repensar Sociologicamente Os conceitos de cuidado Masculinidade E dissidência corporal No marco da cidadania sexual Na Europa do Sul Num momento mutável Em que Portugal Acaba de aprovar Uma extraordinária Lei de identidade De género Que é Completamente baseada Na autodeterminação A partir dos 16 anos de idade É tempo de convidar As políticas para a ciência A reconhecer E a apoiar A investigação desenvolvida No campo dos estudos Transgénero em Portugal Obrigada Aplausos 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 Aplausos